Gente, aqui já tem um bolo pronto. De que é esse bolo aqui, Janário? Bolo de goma. Aqui é um biscoitinho. De que é esse biscoitinhozinho? De massa de trigo, é? É o mal do trabalho. É o trabalhador, é esse. Arrumar serviço. É por isso que como eu não trabalho, aí eu não tô arrumando serviço. Tô só observando. Já cansei, já hoje, menino. Aqui a Maria Janária preparou um bolozinho de goma. E ela agora vai preparar aqui um bolo de farinha de goma. E é. Oi, oi. Tá aqui, gente, a Maria Janária aqui preparando aqui o bolo, viu? Aí, ela não gosta de aparecer, gente. Mas não é linda, minha filha, olha. Coisa linda de mamãe. Olha, olha, olha a carinha dela, linda, igual a mamãe, olha. Aí, tá aqui, ela fazendo comida. Cadê a Maria Janária, Janária? A Maria Janária? Tá onde, Maria Janária? Maria Janária? Gente, a Maria Janária disse que a Maria Janária é minha fã número um, né, Janária? Por quê? Porque ela não tem gente assistindo. É? Não, se não é que a minha parte do Rio já tá assistindo. Mesmo que eu tá assistindo. É. A Maria Janária disse que ela é minha fã número um. Aí, tá ali a Maria Janária fazendo seus bolos. A Maria Janária que gosta de cozinha. Aí, a Deusinha tá aqui também, que gosta de cozinha também. Eu, da cozinha, eu só gosto mesmo de comer, sabe? Porque eu acho que a melhor parte é comer. Ai, isso é bolo de caroço, né, Janária? De farinha de goma, é mulher. Tu sabia, mulher, que esse é um dos bolos preferidos, meu? Acredita? Como vai que tu descobriu? Me, 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 mexe. Me, 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 mexe. Hoje eu tirei a tarde, gente, pra descansar. E provar que os bolos... É bolo, biscoito... Deusinha, tu botou açúcar? Que eu não gosto de biscoito salgado, não. Prova aí. Deixa eu ver aqui. Não gosto de fazer nem doce, nem salgado. Quer pra tomar café? Hum, tá bom. Não gosto de fazer nem doce, nem salgado. Porque doce, toma café com... Eu gosto de com açúcar e sal, que é bom pra tomar café. Açúcar e sal, né? Gostei. Vou gostar mais quando tiver pronto, olha. E é bonitinho, faz um detalhezinho, olha. Dá pra fazer umas bolinhas? Me dá um pouquinho da massa pra eu fazer só as bolinhas? Não, mas isso aqui não dá, não. Eu quero é bolinha... É bolinha pra eu não poder botar pra assar, pra eu comer. Eu vou fazer já pra ti, aí tu vai fazer o seu. Não, eu não vou fazer, não. Eu vou só comer. Você vai aprender. Não, eu aprendo olhando. Oi? Meu marido. Eu, ó, eu fico olhando e vou aprendendo, olha. Vem. Aprende aí pra retornar o teu bolão. Oi. Me der, gente. Tão botando eu pra trabalhar. Aqui é a forma mais fácil, ó. Pronta. Interessante. Aqui vai calcular as forminhas, mas aí eu não achava. Tem as forminhas que eu comprei? Eu tenho a forminha de comer. Um dente. Tão muito bom não, mas dá pra comer. Se eu te contar quando chegar, vai calcular a forma de biscoito que eu acho que não provo nenhum. Comigo e come. Por isso que eu vou comer os meus logo. Não vai comer. Mulher, quando assar a mulher. Eu não vou comer logo. Eu não vou comer o bolo que tu faz, tu come. Come porque não tira do forno, tu come logo. Não. Hum? Hum? Eu não quero aqui. Você assistiu aí com o bolo. Ei, eu vou... Você é mais churro que eu, chão. Cuidar aqui. Fazer meu biscoitinho. O que é? Meu rodelinho, ó. Próximando. É na padaria. Pode comprar. Eu vou só pra mim comer de grato. Vou abrir uma padaria aí, né, mãe? Posso não, é? Porque eu tenho risco que descer. Pode matar de novo. Pode refreitar, né? Não, menino. Tá indo fazendo aqui o negócio, não. Olha só, gente. Aí tá aqui agora as mulheres aqui, ó. Tirando os bolos aqui do forno. É forno. Aí aqui, ó. Oi, o biscoitinho, ó. Esse aqui é o meu, viu? Eu vou já ver se ficou bom. Que negócio me deu um? Mareja nisso. Tá bom então, pô. Ó. Ó. Aqui é o maior. Olha, ó. Olha o da deusinha ali, Marmel. Aí a deusinha que que é dali tem que virar. Ó. Vira, vira, vira o biscoitô. Olha aí. Olha aí, tá quinhinhinho. Hum. Olha que o leque ficou bom. Ó. Aí fica bom porque não fica oleoso, né? É. É, é o melhor do que frito. Vira. Ai, adoro. Ui. Ai, que é quente. É bom virar ele no prato, minha filha. Ah, virei. Tá bom, bota lá, bota lá, bota lá. Bota, bota, bota. Tira o outro pra virar. Eita, menino, quer hoje que eu me farte comer bolo, menino? Ei. Eita, lele. Olha o outro. Ai, doeu essa daí. Eu senti a dor. Senti, senti. Desagrodou. Uh. Oh, comeu um baradinho. Pode botar, menino, pode botar assim mesmo. Pode botar. Bote, bote, bote. Dourou, dourou. Desce um pouquinho. Sacode, né? Arrasia mesmo. Cadê o gás? Isso. 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 Isso aqui não tá bom. Não, pode botar pra dourar o coral ladinho lá. Janice. Isso. Quem deu permissão, Janice? Ninguém. Olha, comendo meus biscoitos. Janice. A Janice tá comendo meus biscoitos. Olha como é que ficou isso aqui. Uh. Olha, meu gente. Não ficou bom? Não ficou, moleque, nosso bolo. Tá. O que? Nós comemos. Pra nós tomar com café. Acho que o Gilgão não tá bom ainda não. Ela tá queimando. Não vai virar pro outro lado. Vira ele, neném. Arriba aí. Arriba aqui. Pronto. Agora vamos virar aqui o outro. Vira, 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 vira. Ai, tá quente. Pega, Marica. Ai, tá quente. Tem que pegar com o gafo ali. Quando eu pego com o gafo do outro lado. É, pega com o gafo aqui, doutor. Mas por que ficou branquinho? Uh. Virou, menina. É. Bota lá, bota, bota lá. Pra terminar de dar o ponto. Eita, menina. É hoje que eu me acabo de tomar café com o bolo. Que hora é nosso lanche, mãe? Como é, Maria Janice? Que hora é nosso lanche. Cafézinho da tarde. Cafézinho da tarde. Aqui já tá adoradinho, hein. Olha o que tá. Ficou bonito esse aí, viu? Ui. Ó. Vou pegar só um pouquinho. Ficou bom. Vai pra onde, Janice? Comer, comer. Ninguém quer o bolo. Bora, bota. Tchau. Vou tomar café com o bolo. Deixa eu ver o que é. Eu tô aqui. Tem mais bola assando ali no forno, né? Aí eu vim logo aqui, ó. Tomar esse cafezinho com uns pedacinhos de bolo. Isso aqui é o bolo doce. Pudim. Foi minha filha que fez, gente. A Maria Janice. Vocês querem um cafezinho quente? Cafezinho quente. Um pedacinho de bolo doce. Gente. Ó, eu vou provar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem se tá bom mesmo, ó. Deixa eu ver o café. O café. Hum. Tá ótimo, viu? O café tá no forno. Hum. Ainda tem mais bolo no forno, viu? Se vocês quiserem vir tomar um cafezinho comigo, né? Um bolozinho. Pode vir. Porque tem. Ainda tem. Meninas, já tem bolo lá dentro do forno. Eu vou mostrar pra vocês. Tira o restante do bolo. Que ainda ficou lá. Hum. E tomando um cafezinho aqui, né? Agradecer. Dar um abraço pra todos vocês, né? Que estão aí me assistindo. Um abraço pra nossa amiga Joana Tangara. Ela que é de Tangara, da Serra do Mato Grosso. Um abraço, minha querida. Um abraço pra nossa amiga Ana Rita. Ela que é de São Luís do Maranhão. E mandar um abraço pra nossa amiga Aparecida Cidinha, de Montes Claros. Goiás. Muito obrigada pelo carinho. Um abraço pra nossa amiga Ana, de Pirambu, Sergipe. Um abraço também pra nossa amiga Maria Magdalena. Ela que é de Cuiabá, no Mato Grosso. Um abraço também pra nossa amiga Maurília Roseno. Um abraço, minha querida. Um abraço pra nossa amiga Lira. E seu esposo Juscelino, de São Paulo. Um abraço pra nossa amiga Darquinha. Irmã, que ganha de nós. Eu não bora tomar café. Eu sei que o bolo terminou de assar. Você quer mais bolo não, mãe? Eu vou tentar não ficar... Não, porque eu sou muito gojada. Mamãe disse que não vai aparecer aqui, porque ela tava lavando roupa. Aí ela disse que não tá... Não tá muito vestida. Mas ela tá aqui, do lado aqui. Vocês tão só ouvindo a voz dela aqui. Não. Não dá de ouvir mais a voz dela aqui, porque vocês tão ouvindo o barulho dos meninos lá dentro de casa, viu? A deusinha já foi. Hum. Foi sua neta que fez, mulher. Olha. Fez. Não foi uma coisa que fez aqui, mãe? No forno ali de lê, mãe. É isso aí, gente. Agora eu vou esperar os outros bolasar. Vamos comer mais.